Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo, nessa cidade quase fiquei no... Saudade é louco e vai queimando aos poucos o coração. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, é na sola da porta. É na palma da mão, é na sola da porta, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. A paixão é um touro bravo, touro bravo, touro bravo. No seu corpo ninguém para, ninguém para, ninguém para. Pula, bãe, pula, cavalo, vocês agora! Pula, bãe, pula, cavalo, pula, cavalo, e foi. Coração pula no peito, é cavalo, e foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade quem não tem pula. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, só sem querer. Alô galera de Londrina e região, dia 30 de março estaremos com vocês aqui na Mansão Palhano. Você é nosso convidado, não é Solimões? É isso aí, ninguém pode ficar fora dessa, vem para a mansão galera. Vamos lá, a festa é nossa galera, aquele abraço do Rio Negro. E outro do Solimões. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão para fora, diga adeus a solidão. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé.